Oi, YouTube! Eu já apertei, sem querer! Gault Simulator 3! Gault Simulator 3, vamos cabra! Vamos de cabra aqui, vamos que vamos! Continua nossa aventura, caso você não saiba, Gault Simulator é um simulador de cabra, que dá pra você fazer coisas só que coisas que cabras fazem. Cabras fazem tudo isso e a gente é uma cabra. Então a gente vai fazer só coisas que cabras fazem, com toda certeza, inspirado na realidade, em coisas que existem e acontecem. Entendeu? Só coisa... Na vida da cabra, caso você não saiba como uma cabra vive, você vai aprender aqui, anota tudo, deixa o like, comentário. Só vamos que vamos! Simulador real de cabras. Vamos lá! Vamos lá! É... Sim, ó, entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês estão anotando? Notaram? Beleza! Vamos ver aqui no mapa o que a gente tem que fazer. Eu tô tomando chute, calma. Temos aqui, ó, criação de personagem. Vamos pra lá, vamos fazer missão. Vamos fazer missão, porque é pra isso que... Alguém morreu aqui. É... O que é isso aqui? Tem uma boca aqui. Ah, é um cama de... Minha pau. Óculos de disfarce. Quem é esse? Nossa... Nossa senhora, que coisa horrenda. Tá fazendo stand-up. Clarence Funny. Quem é você? Como você chama? Vou mediante. Banheiro. É, não tem nada aqui, não. Clarence Funny. Tá porra, o que é isso? Pronto. Ah, caralho! Oh, meu Deus! Foi. Eu tô falando coisa diferente. Em vez de fazer bé. Hello. Yo. Eu tô falando. Ah, não. Tá, deixa eu fazer a missão aqui. É aqui. Criação de personagem. Vamos ver. Traga um acessório para a cabeça. Ah, tá. O que que vai usar na cabeça? Um monte de troféu. Ah, é troféu falso. Usa troféu. Dá pra usar o troféu na cabeça? Ah, e... Traga um acessório para o corpo. Meu Deus do céu. Calma. Para o corpo. Isso aqui. Isso aqui é bom. Meu Deus do céu. Aí, ó. Uma arma. Trazer uma arma. Vai bater em alguém com... Vamos ver. Eita. Lá vai. Lá vai. Cabeça furry. É isso, né, mano? É isso. É uma caixa. Caixa é bom. Caixa é bom. Mas será que não tem outra coisa, mano? Ah, tem um monte de... Olho. Olho. Um escudo. Vou pegar esse aqui. Você desbloqueou a máscara. Espera. Escudo... Shunny... F para lançar o escudo... Na cara das pessoas. Pera. O que é isso? Não, pera. O que é isso aqui? Rainfall. Não sei quem é. Mas vou levar esse aqui como escudo. Capitão América. Aê. Que lindo. Ficou bom, né? Minote. Muito bonito. Ah, eles todos estão vestindo assim. Ah, eles estão vestindo... Eles estão vestindo do que eu coloquei. Eu adoro. Eu gosto das palavras engraçadas, homem random. Eu estou desbloqueado. O que você estava dizendo? Eu gosto das palavras engraçadas, homem random. Eu não sei quem está feliz. O que é isso? Mais, por favor. Eu adorei. Pera. Por que eu estou usando? Chifre dourado, cabeça furry, casco de escova. Vamos trocar aqui. Vamos trocar para... De novo, para o... Porque eu gosto muito da rainha cabra. O corpo. Traje... Ah, tá. O corpo, eu gosto bastante do terninho. Vamos ficar de terno. Nas costas. Ah... De ovo, né? Eu acho que é interessante. Na pata... Uma bota de foguete. Muito bonito. Aí, ó. Boa. Boa. Vamos ver o que mais que tem. Tem aqui embaixo o X na praia. Vamos no X na praia. Eu entrei no lugar. Tá. Caralho. Calma. É, vamos lá. Calma, calma. O X na praia tá aqui. Ali o X na praia. Cheguei. Como que eu... Boa. Vai lá no X na praia. Que isso? Eu não consigo chegar lá. Tem que desviar. O X na praia. O X na praia. Ai, não. Não. Meu Deus do céu. Mas tá indo, tá indo. Tá batendo. Isso. Tesouro. Pega o tesouro. Beleza. Concluído. Tesouro à frente. Peguei. O que que é? Ai, que eu peguei. É um chapéu. Cabra e Sparrow. É isso. F pra hora do Kraken. Ah, pera. Deixa eu tirar o... Calma. Deixa eu tirar isso aqui pra ficar de boinha. Galocha. Porque fica mais bonitinho. Ah, porra. Sai do nada, mano. Sai do nada, velho. Eu chamo o David Jones. Falando coisas incompreensíveis. Explode tudo mesmo que se foda. A musiquinha. Desculpa. Ah, foi educado. Desculpa. Pega ele ali. Aí. Ó o caminhão. Ai. Cadê ele? Ops. Ah. Troféu. Boa. Toma, 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 toma. Tem mais um troféu aqui. Tô escutando. Ah, ele tá aqui embaixo. Vem pra trás. Pra... Pra trás. Pra frente. Não. Ai. Calma, calma, calma. Dá pra fazer aqui, ó. Sobe aqui. Pula pra trás. Aqui. Aí, ó. O que eu tô fazendo, moço? É meu. Boa. Vamos ver o que tem aqui. Vamos pro missão possível. É uma missão possível que a gente vai fazer. Bora. Ih, mais um. Ah, não. É item. Entra aqui no item. Pega aqui. Ah. O que que é? Terça do taco. Nem a pau. Eu peido. Eu tô colocando o pé no taco. E aí eu peido. Peidão, peidão. É hoje a terça do taco. Ah, pô. Tudo certo, gente. Vamos lá. Relaxa, relaxa. É aqui? Ah. Missão possível. Deixa eu... Espera. Ih, caralho. O diamante. É o diamante que a gente precisa pegar. É só entrar aqui, gente. Ah. O roubo do século. Ah, era só subir aqui, gente. Ah, calma. Vamos fazer certo. Vamos fazer certo. Aqui, ó. Shhh. Aqui. Passa por aqui. Nossa. Pega aqui atrás. Boa. Volta. Relaxa, relaxa. Vou pular aqui. Santiago. Santiago. Santiago aqui, ó. E o Málaga. Sai. É meu. É meu, é meu. Ih, olha lá. Eles tomando... Olha isso, mano. Choque, ó. Ficou bravinho? Ficou bravinho? Não! Oh, caralho. É muito burro. Muito burro. Muito burro. Oh, meu Deus do céu. Burrão. Burrão. Muito burro. Muito burro. Olha como é burro, ó. Muito burro. Pega o diamante. Não! Eu fui pego. Não, eu fui preso mesmo. Missão possível. La Casa de Porcos. Como que eu saio daqui? Uma cabra e um segredo. Ah, olha lá, ó. San Angora. Angora. Ah, tem... Tá. Eu saio por aqui mesmo, gente. Calma. Aqui. Mas tem um lá, né? Tem um troféu aqui do Lucanto. Ih, olha lá, ó. Eles estão presos agora aqui. Spawnaram aqui, ó. Barcelona e Córdoba. Eu estou calmo. Aí, ó. Nossa, que nojeira. Que nojeira. Calma. Passa aqui por baixo. Aí. Aperta aqui. Boa. Vamos aqui atrás. O que é isso aqui? Rocha perfeitamente redonda. O Iberê passou por aqui. O Iberê passou por aqui. Ela não sai. Pera, mas a polícia está aqui, eu acho. Então. Onde é que é a polícia? O Manuel do Mundo. Aconteceu. Que caralho? Onde é que... Tá, embaixo do chapéu. Tem um chapéuzinho. É só isso? Não, peraí. Pelo amor de Deus. Onde é que é o copo? 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 Não? Ah, é copo não. É glasses. Oh, caralho. Não tem nada ali, meu amor. Hamidt Vander. Você não é um cachorro? Onde é que é a polícia, então? Eu não consigo... É do outro lado? Será? Ah, porque é aqui. Ah, eu vim dali. Ah, ali é a polícia. A polícia está aqui. A polícia está aqui. Entra. Entra. Nem a pau aqui. Não dá pra entrar. Aí, entra aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Sala de interrogatório. A Aurora Richie. E a Hillary White. Ah, os dois aqui, ok. Vamos ver o que mais tem aqui. Procurados. Big Bad Wolf, Tinker Bell, Gold Locks. Tem mais alguma coisa aqui? Fala aí, gente. Fala aí, gente. Tem o Bob Lorikoski. Kacer Salsi. Guilhermo Linda Rupp. Tá. Moço, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Sai do teto. Saiu. Bugou no teto. Procurados, assobiadores. Procurados, assobiadores. Coloque aqueles assobiadores irritantes do Chilindró. São três assobiadores. Quem está assobiando na minha redondeza? Quem que está assobiando na minha redondeza? Ah, bicicleta. Oh, caralho. Não sei andar de bicicleta. Pera. Ai, calma. Não dá. Calma. Não. Não, pera. Calma. Mano, não dá. Como que faz isso? Como que faz isso? Como que faz isso? Ai. Eu não consigo, gente. Parece eu tentando. Fumbo, palhaço. Como que são os assobiadores? Oh, é muito difícil o bike. É, os assobiadores parecem estar aqui. Assobiadores irritantes. O que é isso? Robo Culture. Cultura de mendigo? Bolsa de barraca, carrinho de mercado. O que tem aqui? Trouxinha. Eu estou com a trouxinha. Nova mochila. Grátis. Page night. Eu estou tentando me prender. Eu estou tentando me prender, gente. Corre. Que isso? Que isso? O que vai precisar trouxinha? Sou trouxão mesmo, mano. Ah, esses são os três que a gente tem que procurar. O Goldilocks, o Big Bag de Wolf e Tinkerbell. Eles são muito perigosos porque eles ficam assobiando. Muito perigosos, gente. Como que eu acho, mano? Como que eu acho, mano? Ah, eles devem estar assobiando, né? Não é possível. Eita. O que é isso? Monitoramento de vigilância? Trojanos... Security. Não dá pra tirar o caos daqui, gente. Não dá pra tirar. Tirei. Deixa ele aí, então. Trojanos. Larry e Fábio Aqui, aqui deve ter coisa Como que eu abro isso aqui? Tem alguma coisa ali do outro lado Aqui Tem alguma coisa aqui? Segredos, segredos Ou não O que é isso? São eles, verificadora de antecedente Pessoas buscar segredos Use F perto de pessoas Para buscar segredos Posso saber segredos? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus O que isso quer dizer? Hackei outra cabra Eu to hackei Eu hackei o pessoal Hã? Pera Alô Schneider Fokker Responsável pelas teorias conspiratórias Sobre Shem Trails Criativo 92 Profissão streamer de FIFA Idade 40 Drake Suprime suas sedências vampíricas Senhor vírus cabra Profissão Modela cartolas estilosas Idade 32 Cumpriu 20 anos na solitária Por falsas acusações Senhor mágico Profissão profissional em tirar cochilo Certeza que é solserina Fotografa baleias encalhadas 37 Cachinhos dourados Adora cheirar pum Sonhadora cabra Profissão Bartender de suco de alho Ah, é ela Ela tá como cachinhos dourados Mas é Tinkerbell É ela, é ela Ah, é Gold Lock Gold Lock Cachinho dourado Tá Ela, é ela, é ela Já era pra você Acabou pra você Acabou, acabou Foi um Nareba Nome Amante de animais Infelizmente tem tendências Sádicas contra vermes Faz cirurgia E ursinho de pelúcia Wallis Esqueceu o forno ligado Profissão Sempre conta mentiras Pega pessoas para rirem de suas piadas Cult motivacional Não Aí já era, mano Cult motivacional não Cult motivacional não dá não Dá não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, não, não Aí Aí, ó Desculpa te falar Mas vai ter que Pega por baixo do carro Aqui Pronto Vai pra longe O que tem aqui dentro, mano? George Lock Suprime suas tendências vampíricas Caça fantasma em programa de televisão Ai, ai, porra Sai Esqueceu o forno ligado Ai, porra 404 erro Idade 45 Para, porra Envelhece ao contrário Profissão Compete em natação olímpica Tá, porra Já um Samuelson Você nunca encontrará O que? Um Sai, porra Uma criatura mais vilanesca Tome cuidado Hacker com menos talento que você Nossa, mano Ele é Ele é muito do mal Vendeu sua alma para perder peso Sai, porra Agora está 21 gramas Mais leve Detetive de animal O que isso quer dizer? Ai, caralho Vou Adora xerapum Ex-procutador de estado de Illinois Assassino Codinome 55 Assassina, mano Acha Gold Simulator Uma porcaria Coordena a campanha De armando o golpe Vem aqui Não, não, não Acha Gold Simulator Uma porcaria Tem que ir embora Tem que ir embora Tem que ir embora Não, não, não Só uma pessoa entediante Caça ratos Bom, eu acho que é Ah, tem um negócio lá em cima também Mas eu acho que é perto Da delegacia Tudo Má de experimento Má de experimento Má de experimento Enfario detectado Informação disponível Parte da produção Da Coffiste em Norte Ser Maiden Ser Maiden Rasurado Profissão Jovem exorcista Eita porra Aurola Aurola A Provisão Pessoas paradas Ai, caralho O que foi isso? Não sei Quem trouxe um gol? Quem trouxe um gol? Quem trouxe um gol? Não é isso um amor de vocês, meus amigos? Mãe de animais Porta-voz, água contaminada Caralho Caralho Peraí que eu tô Tô ruim Cadê o pessoal? Quer subir, é É muito difícil Achar eles Oh, meu Deus Oh, meu Deus Esse é o final O que? Em cima dos prédios? Eu não sei Pode ser que tenha Mas eu não sei não Cara, é bateiro Estacionamento O que tá acontecendo aqui? Mais um segredo Paulo Hanna Hans Johnson Não usa roupas de baixo Aurora Green Tem um projeto complexo de dominação mundial Vou filmar Boa Será que tem Pode tá aqui em cima? Eita, mudou até a câmera um pouco Ué Ué Cai tudo Ué, eu tô caindo tudo Será que não pode tropeçar? Se não volta desde o começo? Que caralho Pode ser que volte desde o começo É, agora voltou mesmo Dá pra gente atravessar tudo assim, ó E que se foda-se E que se foda-se Sobe tudo Aí, ó Boa Quem é você? Vigilante Amante de frutas exóticas Cai Cai Não caiu Cai Pronto, agora caiu O que tem pra cá? Ah tá Chegaria por aqui Vamos subir O que mais que tem aqui? Boa Ah, tem uma ali Ah, cabra Boa Legal, legal, legal Pera Aqui Sobe aqui Sobe aqui Eu não sei onde eu tô indo E você? Esta Davis Domina a arte de quicar pedra na água Conduz sessões de yoga nudista Caiu Tropeçou, gente Tadinha dele É foda, mano Esse pessoal que tropeça Meu Deus do céu Tô subindo muito Meu Deus do céu Não Calma Calma Não Não Boa Calma Tem que hackear outra cabra, né? Quebrou alguma coisa ali, mano O que quebrou? Não 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 A velocidade de dobra eu já fiz? Eu não sei se eu fiz Eu tenho que cair direto no chão? Será que é só cair? Subir, ó Que lindo Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo Vou só cair Eu acho que eu morri Não, não morri, não morri É, não aconteceu muita coisa, não Eu só caí muito mesmo Eu só caí muito mesmo Você falou? Acho que é nos fios de energia É, porque dá velocidade de dobra em algum lugar Não sei Não sei Vamos focar aqui, gente Foca em achar os assobiadores Que eu não tenho ideia onde tá Oh, caralho Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Calma Ai, ai Dói muito Eu não vou querer mais, não Dói demais Dói demais, gente Temos que achar o pessoal que subia Aqui em cima Será que tem alguma coisa? Algum deles O que é isso? Kim Meu Deus do céu Kim Larras Pagou um total de 100 mil dólares Em microtransação de jogo celular Entusiasta de árvore Mille e Filion Bebe entre 8 e 10 latas de Angel Sweat por dia Épico, caralho Sem emprego Embaixo mostra o nick deles Igual a algum jogo Não, não acho que não é nenhum jogo, não Mano, tem um super-herói por aqui e por ali Você, quem é? Assaltante Cumpriu 20 anos na solitária por falsas acusações Entusiasta de árvore Eita porra! Que isso? Ele fica só se entacando Quebrou a costa Vai Ele assalta muito Salta bem alto Aqui não tem Muita coisa Mas o pessoal quer subir Aí, ó Esses três, mano O Goldilocks já foi Cadê o Big Bad Wolf E Tinkerbell Tem um carro aqui em cima Toma Toma Sai Sai Melhor sair, melhor sair Relaxa Ai, filha da É tipo o X9 Não, eu tô ligado que é X9 Isso é o Blower Só que Eles assubiam também É, eles assubiam Porque a gente pegou a Goldilocks Que é a Caixinhos Dourados E ela tava assubiando Então em inglês faz sentido É todo um trocadilho Sobre assubiadores E que não São X9 Só que É, a gente tem que procurar Pessoas que tão assubiando Que são eles Entendeu Quando tá perto Eles assubiam Come meleca Frequentemente Uma pessoa estranha Que lindo Que bonito esse Eu não sei Onde pode tá Será que vai tá Meio longe Subiu nos lugares Porque tem vários segredinhos Vai que acho Ai, não Ai Procurado Super-heróis Pra audição É, a gente pode ir em outra missão Depois a gente faz Curadora Depois a gente faz essa Se a gente encontrar Aleatoriamente Alguém assubiando A gente sabe pra onde levar Aqui Aqui tem um negócio O que é isso? Evento Curadora Pressiona F Perto de uma parede Pra pichá-la Vem que se Toma Legal A gente picha Capra É, devolva a arte Rua A arte de rua Sua antiga glória Artes urbanas Restauradas Pera A gente tem que achar Tem que achar Artes urbanas Pra restaurar Eu acho que é pichar Em lugares específicos Eu acho que é ali O Capessários Peraí Capessários O Calma Aqui Então era aqui Sai daqui Um Onde é o outro? O Pra Caramba Calma Será Em cima Será que é aqui Do lado? Não Ô Crelopone Aqui que tava o carro Entendi onde eu tô Pra Caramba Ô Tá Caracassola Isso aqui Calma Calma Parkour Ai Eu bati Carope Peraí Calma Aí Olha Agora foi Esplandes Não Eu tenho que Restaurar as coisas Eu dei meu lugar Pra eu restaurar Pensava que ia ser aqui Eita lá O super-herói O super-herói Por aí Aqui tem um barzinho Mas King Cyrus Vários 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 Lugares Aleatórios Vários Vários E Essa Tudo de volta Aqui Aqui embaixo Tem alguma Que eu acho que tem Uma latinha de Pish Pela boca, desculpa, ela falou o que? Desculpa, tô brincando. Lugar que tem um cara pintando a parede? Ah, tá. É, porque aparece, aparece uma latinha. Olha o cara batendo aqui. Meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Agora vai ser bom. Não foi tão bom quanto eu achava. Meu Deus do céu. Calma, calma. É, não tem ideia, mano. Tem que ficar achando por aí, pela cidade. Acho que é bem espalhado na cidade, então. Assim como os ovos de Páscoa. Os ovos. Vamos ver qual é o mais que tem. É, aqui não tem mais nenhuma. Então tem mais duas torres. Vamos na torre da cabra dessa aqui, ó. Vamos nessa torre de cabra ver o que tem. Eles criam o próprio caos, então. Lembra dos ovos? A gente tem que encontrar mais, mano. Essa parte da cidade a gente não foi ainda. Cadê? Calma. Tô indo pra mais longe, calma. O que é isso aqui? Patins! Boa! Maneiro. Patinhos. Caramba, é do outro lado? Onde que é essa torre? Essa torre de cabra lá em cima? Porque as outras eram no meio do mato, era tipo, no meio de uma areazinha. É, ó. Lugar aleatório, porra. Calma. Ai, desculpa. Desculpa! Ei! Vem perto, para que eu possa caer o seu ar. Eu estou bem. Calma. Herman Roche está desaparecido. Não, fracalabes! Tá querendo me chutar. Calma. Ah, não. Eu não consigo. Eu faço tudo errado. Não! Foles! Foles! Calma, desculpa, Joar Lucas. Nossa, eu não... Vem aqui, você! Aê! Não, nem a pau. Pera. O que é isso? Não, tem que dar um pulo e depois ir. Pera. Pula. Aê! Vai! Ah, nem a pau, Zeus! Aê! Boa! Não dá para fazer isso. Como subir? Como subir? Ali. Aqui. Muito parkour. Não, fracos! Calma. Foi quase... Agora fósseis. Agora fósseis. Agora fósseis tudo. Calma. Aê! Boa! Agora vai! Agora vai! Ali a torre dele! Boa! Aê! Boa! Conseguimos! Mais uma torre em cima de um prédio! A praia! Que lindo! Esse lugar que é cinema! Que lindo! Muito bom! Muito bom, muito bom. Troféuzinho. Bicho rosto do pai fundador. Nossa. Ó, agora a gente liberou essa área aqui. Tem umas missõezinhas. E aí só falta essa aqui, essa torre. Aí tem essas duas aqui acontecendo. E do ovo de Páscoa. Vamos ver esse aqui, serviço comunitário. Bora ver o que tem. Missãozinha, missãozinha. Vai fungador. Caralho. Ai, ai. Boa. O que é isso aqui? Remova tudo o lixo da área. A gente pegou aqui um soprador de folha. Aperta F. Ah, não. Deixa eu tirar aqui o... O... Aqui, o Banksy. O Banksy. Pra colocar... O... Arranha-cabra. Ah, deixa ligado. Boa. Tira todo o lixo aqui. Esse aí também. Boa. Tira todo o lixo da área. Eles estão trazendo de volta. Eles estão trazendo... Eles estão trazendo de volta, lixo. Sai. Fechou. Olha lá. Sai. Sai daqui. Mano, nem a pau. Eles não param. Tira todo o lixo. Aê, foi. Bom trabalho. Agora faço o mesmo com o resto da cidade. Aí é foda, mano. Aí é... Aí é muito. Aí é muito. É... As fitas perdidas. Ai. Descorreguei. Faça uma festa na piscina com 10 pessoas. Eita, meu Deus. Peraí. Vamos ver se suave e suave, mano. Suave e suave aqui. O que é isso? Tá pintando... Não é feio. É exótico. Ah, ó. Esse cara pintou o cara deitado assim. Esse aqui tava pintando... Eita. Ó. Esse aqui. Meu Deus do céu. Dá pra ver esse aqui? Oh, meu Deus do céu. Não, quero ver esse aqui. Não, não é esse aqui. Não. Não dá pra ver esse aqui. Quem é você? Ah, é um cara de boa no sofá com controle no peito. É igual eu. É o Ludgnock. Júlia Bresscher Schneider. George Brown. Estátua viva. Tem um ovo de páscoa aqui perto, gente. Tem um ovo de páscoa aqui perto. Eu acho que eu vou ter que colocar. Eu vou... Depois, depois, depois. Vou fazer a missão primeiro. A missão parece ser ali em cima. Oh, meu Deus. Sobe aqui. Não tem, não. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É aqui? Fitas perdidas aqui. Filme de horror. Ah, é o cinema. Tem que entrar no cinema. Ah, não tem fita. As fitas perdidas. Recupere as relíquias. Aí, foi. Antiquado, mas confiável. Que filme que vai passar? Mas não começa nunca. O filme de horror é esse. É porque nunca começa. TV. Eita. Televisão. Televisão. TV. Ele passa muito rápido de um começo ao outro. Televisão. Etiqueta na orelha. Número 1287. Sino de vaca. Sino de vaca mesmo. Castelo arenoso na areia. Vamos fazer esse. Ah, é. Pera aí. Não, 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 não. Lembrei, lembrei, pô. Lembrei, pô. Tá aqui, gente. Tá aqui. Estamos chegando. Tá muito perto. Tá muito perto. Tá aqui em cima? Acho que tá aqui em cima. Ah, eu tô fedendo. Onde que tá? Onde que tá? Pra cá. Tá ficando longe, eu acho. Tá lá embaixo? Ai, caralho. Aqui! Ai, meu Deus do céu. Bicicleta. Um monte de bicicleta. Foi. O que eu peguei? Cabra revelada? Cara, deixa eu tirar. Porque agora já foi. Ah, é uma cabra vestida de cabra. É uma roupa de cabra. Cabra com pele de cabra. Que horrível. Como assim? Não é horrível, não. É porque era um disfarce. Era um disfarce esse tempo todo. Cabra-ception. Vamos lá, vamos lá. Você me lembra da minha ex. Por que eu? Barbearia. Tem muita área, mano. Esse jogo tá lotado. Ó, um donuts. Um Donald's. Duncan's Donuts. Aí, ó. Boa, boa. Ai, caralho, tá... Para, para. Para. Pronto, parou. Olha lá pra missão, gente. Para de desvirtuar aqui. Vamos pra missão, vamos pra missão. Saco, mano. Cheguei. Castelo Arenoso da Areia. Construa uma escultura de areia nova e melhor. Como? Ah, balde enchido. Ah, a gente tem que encher o balde. De areia. De areia. Como que... Como que a gente... Quebrou do cara? É o que se foda do cara, mano. Balde vazio. Como que eu encho, mano? Não. Cabeça de sereia. Ah. O melhor é que fazer. Minha mãe está pensando... Bem, não tenho nenhum... Como que faz? Você tem algo para mim. Eu vou pagar as minhas mentiras. Ah, eu me pergunto o que é isso, mano. Eu posso fazer uma boa foto. Ah, o que é isso eu chamo de franja. Como que eu encho o balde? Ah, aqui. Balde cheio. Já achei um cheio direto. Lambei na areia. Aí, é isso. Sai! Mas como que eu encho? Ó, boia! Eu errei. Aí. Boinha. Boa salva-vidas. Será que é achando direto os cheios? Porque tinha mais um cheio aqui. Mas eu acho que eu tenho que encher. Cabra sabe tudo. Menos encher o balde de areia. É muito difícil. Ah, é pegando... Pegando a obra dos outros. Boa. Então, a gente vem aqui, ó. No castelo que tá aqui todo destruído. E aí, enche. Ih, caralho. Aí. Bora, bora. Falta só um. Só um, só um, só um. Ih, tá dormindo. Ó, dormiu, dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Fica quietinho, não faz farulho, não faz farulho. Não faz farulho. Tá dormindo, tá dormindo. Dormiu, dormiu, dormiu. Olha lá, o pessoal tá tudo sonolento. Aí, ó. Muito melhor. Entre, homem de areia. Ficou muito melhor o meu castelo do que o dele. Muito melhor. Toma essa. Dá pra entrar? Dá pra entrar. Tá, porra. É gigantesco mesmo. Que foda, mano. Olha o que eu fiz. Novos eventos. Ih, descende dois. Tem a pau. Sai. Constra areia Tana. Raul areia Mênis. Alerareandro. Rafa. Mareateus. Lúcia areia. Areia Tana. Show, gente. Show. Sai. Aí, ó. Concluí. Vitória dos contra areia. Forte. Rainha da areia. Nice. Foda. Saí, irmão. Castelão brabo. Vamos ver o que mais. Aí tem mais um. Sem teto. O cinzento. Pera, antes tem isso aqui, ó. Altar do instinto. A gente tem que pegar isso aqui antes de fazer as coisas, porque a gente faz sem querer. As coisas ganham já uns pontos. Fora aí. Eu estou caminhando aqui. Eu estou caminhando. Ah. Foda. Foda. Fora aí. Sai. Essa do sem teto é boa. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Calma. Calma. Calma, espera. Espera, gente. Calma aí. Calma aí, que eu tirei a habilitação ontem. Estou aprendendo. Estou aprendendo, gente. Estacionei. Boa. Calma, calma. Calma que eu aprendi a dirigir ontem, gente. Calma. Calma aí. Calma que eu aprendi a dirigir ontem. Espera. Aê. Bebe conhecimento. Adoro. Um conhecimentozinho. Nham, nham. Boa. Cinco dos sete altares. Zach King. É, ainda tem o altar dali, né? A gente não pegou esse altar, se eu não me engano. É, esse aqui. Vamos teletransportar pra cá. E pegar o outro altar ali. Pega esse aqui. Nossa senhora. Já aproveita e gira. Gira, gira, gira. Toma. É, lá em cima, né? Creio que seja lá em cima. Dá pra subir nisso aqui? Já começa a subir. Já começa a subir. Já ajuda. Acho que já ajuda. É, ó. Boa, boa, boa. Ah, aqui, ó. Pra fichar aqui. É isso. É isso. Cadê? Qual que é, meu amor? Não, é esse. Aqui. Boa, lá. Que linda. Ficou muito mais bonita. Ficou muito mais bonita, mano. O que é isso aqui? Gold Ball Sex. O que é isso? O que é isso? Investimento Gold Ball Sex. É isso aí pra vocês, mano. Vamos pegar aqui. A gente é homem de negócios. Maleta. Somos de negócio. Ele tá segurando Gold Ball Sex aqui com a boca. Ah, é uma mosca que fica girando. A gente consegue fazer com que isso aqui vá pro outro lado e mate? Eu acho que sim. O super-herói é uma mosca. Aí, ó. Mata a mosca. A qualquer momento. Aqui. Ele só tinha uma fraqueza. Ah, eu caí. O cara caiu, mano. Vamos pegar... Pera aí. Vou pegar o traje dele. Aê. É ele, ó. Máscara do homem mosca. Asas do homem mosca. Uniforme do homem mosca. Não faço nada. Porque eu não sou o homem mosca. Mas tô com a... Com a musiquinha. Boa. Ah, é ele. Achei. Lobamá. Achei o Lobamá. Você vai presa. Nossa, é na cidade toda mesmo. É mó longe. Sai. Ah, né a pau. Bam. Bam. PAM! Ouch! Beleza, vamos lá. É isso aqui. BAM! PAM! BAM! Tá, já cansei dessa música aqui. Meu Deus do céu, já cansei muito dessa música. Não aguento mais, mano. Vamos comprar alguma coisa aqui, ó. Tem o traje especial de merino. Vestido ananense. Com tanta moeda aqui. Vamos pegar umas cabeças diferentes aqui, ó. Megafone. Boa. Aqui, vamos comprar o... Lançador de fogos de artifício. Na pata, vamos usar um... É... Ai, meia sandália. Boa. Tão bonito. Gostaram? Eu adorei. Adorei, adorei. Boa. O que é isso aqui? Bolton Huxley. Ah, é ele. Ele é muito famoso. Foda-se. Ah... Babalabalablon. Babalabalablon. Vamos subir, vamos subir. Tem que subir, tem que subir. Peidei. Eu caí igual um trouxão. Eu tô peidando. Eu tô peidando. Não. Eu apertei. Não. Ele é novo, gente. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Aí É aqui, conhecimento Conhecimento Aí, ó Muito conhecimento pra gente Prenda foguetes em três pessoas Em sequência Ah, porque eu acho que o megafone Já solta a pessoa Então eu uso a galinha Pra segurar a pessoa Aí, ó Aê, foram três, foram três Boa Leve uma pessoa a compras Vai ficar meio difícil Tá, vamos fazer esse último aqui, ó Que é sem teto cinzento Tentaram me prender Eu saí É muito forte isso Muito forte Quebra tudo, mano Ai Só pra saber mesmo Leva o carro Meu Deus O carro O carro foi Ele leva o carro Qualquer coisa que tu dá Ai Isso No Aperte 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 F4 F4 Incrível, mano Eu amei Aperte aí, Phelps Eita Tá Tá, é aqui É aqui Sem teto Cinzento Ajuda a construir uma casa Traga um saco de lixo Um saco de lixo Só um saco de lixo Traga outro saco de lixo Eu posso trazer qualquer coisa Que eu Ache que é um saco de lixo Ou não Não, tem que ser um saco de lixo mesmo Tem saco de lixo? Aqui Traga uma caixa De papelão Deslumbrante Tá Que que é isso? Vambora Aqui O que você está fazendo? Sem teto Cinzento Pera Uau Obrigado senhor Sem teto O que que é? Aperte 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 Que lindo Ele me deu asas Que lindo Obrigado senhor Sem teto E aí é um portal Aqui dentro Pra que? Ah É dentro da casa dele Eita Olha lá ele Ele está meio Abre o cu lentamente Não é abre o cu É pisca o cu Ou abra também Se quiser abrir Olha lá Pode abrir também Isso aqui mano Deiteira Aqui dentro tem Aí ó Proféu Ô ele é muito forte Mano Esse negócio aqui Ou não Aqui Pra ir até a mão dele Tá Perolada Eita ó Minha pele Que maneira Ó que doido Muito bonita Dá uns reflexos Um reflexo bonito Brilhinho Muito bonito Muito bonito Só falta uma torre Vamos na última ali Na última torre Que isso mano Que porra de dança É essa Não faz essa dança Perto de mim não Fico meio bravo Mano Fico meio bravo Fico meio bravo Aqui dentro Mais uma Ah é arte Gugu dadá Popô Ele ficou bravo Ai Letra Balão Isso que não dá Ai caralho Relíquia amaldiçoada Ixi Melhor não Melhor não Lascou 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 É lá do outro lado A gente tem que pegar a ponte Ah tem a ponte pra lá né Bom a gente pode fazer o seguinte também Se a gente colocar A bosta de foguete Boa Chegamos Tem um local de pichação Dentro do castelo Ah depois eu pego ele Cadê a seta? Ah não Eu passo por cima mano Pra lá Ali Deixa eu sair Esse aqui é o grande fundador Lá o pai fundador Ih O que é isso? Fashionista Ah Pera Preciso tirar o meu A bota aqui Patins Eu coloco roupa neles mesmo Mude o visual da polícia Uma vez Ali Calma 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 Ai Boa O pai fundador Última Aí ó Sincronização concluída Temos todas as torres Agora Ah o pai fundador Eu tenho que pichar a cara dele Acho Será que aquelas luzes eram as torres E não o easter egg enigma Qualquer coisa assim Quase a nova ordem caprina É um sucesso Gente Quase Vamos entrar aqui As missões Eu fiz um monte Mais recentemente Então tá muito mais completo tudo aqui Muita missão Muita missão Tá chique demais Aqui Ativar container E ativar o tornado Container caindo do céu Do nada Areia Os homens areia O kraken Eu liberei mais cocô Aqui Tá um cocôzão Escorreguei Forte demais Vamos ver aqui Ah quem tá vendo aqui O mapa É parece ser as torres Mesmo isso aqui Gente Ou não Não é torre não Não é a torre O brilhinho É não é a torre não Porque as torres estão marcadas Também no mapa É ó Dá pra ver que é perto da torre A gente tem que ir em lugares específicos É Não é a torre Desculpa A gente vai teleportar pros lugares Será que é o portal? Ah aleatório Só foi pro lugar aleatório Aqui é o show A lúmina Vamos ver Aqui tinha A gente tá onde? Cadê a gente? Ah aqui Ah no fim Nem tem Nenhuma missão aqui Rock Ah Mudar o visual da polícia Você não é a polícia? Não Não é Parece ser não É só Segurança Sei lá Eita porra O que que é isso aqui? Banda de uma cabra só Caralho Foi Nossa senhora Meu Deus Caralho Caralho Toma Toma Cadê? Onde tem? Ah tá aqui dentro Globo de discoteca Tem que tirar Tira o globo de discoteca Tira ele Não Ô meu Deus Aê Boa Não Pega ali Pega ali Boa Demorou Mas peguei Bom Tem uma missão Só aqui Que é Caça do aderiço Vamos fazer Caralho Caralho Que nerdzão Aberto Tem que subir ali Nossa É muito alto aqui Não sei se dá pra dar A volta Ah parece que dá aqui Ah peraí Deixou Conhecimentos Deixou conhecimentos Opa Aí Boa Seque altar Ah foi todos os altares Todos os altares Todos os altares O cara O cara sumiu O pai fundador O pai fundador Puxi Ah pera Calma Aqui Pega Não Não Nem a pau Meu Não Não sou Baqueiro Não Puta Merda Agora Aê Aê Receba carinho De uma pessoa Puxa Ah Puxa aqui Puxou E eu pesquei Ali É um farol É uma ilha Uma belezinha De duas toneladas É uma ilha inteira Vamos ver o que tem Aê Subi de grau Boa A gente vai virar Iluminati De vez Nova ordem Caprina Vamos ver o que tem aqui Ciclo de Enoite Desbloqueado Nem a pau Que não A gente desbloqueou O ciclo De noite Antes não Ah eu errei Nem a pau Meu Nem a pau Meu Vou subir aqui Boa Aê Mais alguma coisa Aqui É no final Do jogo Que você Desbloqueia O ciclo Ó Agora a gente tem Que ir pra Pra torre Só faltou Pouquíssimas Missões Seja pescado Por um pescador Viaje Pelos dutos De ventilação Receba o carinho De uma pessoa Vamos ver isso aqui Gente É agora É agora É agora É agora Vai abrir a porta Afinal O que que tem Atrás dessa porta É agora Ei Nova ordem Caprina Ih cara É o demônio É o demônio Demônio O que que você está fazendo aqui Já Eu não estava esperando Ser aqui Tão cedo Como você pode ver Eu não terminei ainda De fazer Esse boss fight Ainda estou fazendo Demora pra fazer Volte logo logo Tenta achar alguma coisa Pra fazer aí Ele está fazendo ainda O jogo Vem a pau Alguma coisa aqui Não dá Tacola grande Da fazenda Ah tá Tá brincando Eu trabalhei tanto Pra fazer essas coisas Eventos Minigame Até umas torres Que porra É uma torre de cabra Você não pode nem esperar Um pouquinho Para uma boss fight Perfeita Beleza Eu só vou ter que improvisar Então Ih caralho Ih a boss fight É ele Ih fudeu Ofa Nem a pau Vida da cabra Vida da cabra Nem a pau Ai caralho Toma Toma Calma 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 Relaxa 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 Ah ele está mandando Três dimensões As terceiras Ih caralho Toma Vai Vai Toma 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 Essa aqui Ai Relaxa 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 Ai Eu caí Relaxa 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 E agora vai Não Ih vai sair Vai Puta merda Show Tratores Tratores Um monte Um monte Um monte Meu Deus do céu Ai Praçados Nossa O Fricórios Deu tudo Calma Calma Ai Não 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 Foi 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 Acho que foi O que O que vem O que vem depois Ah Peraí Peraí Ah Você pode jogar isso aqui Enquanto isso A bola Ele tá fazendo alguma coisa, mano Eu acabei de tacar a bola Que ele me deu lá embaixo Beleza Voltei É hora de jogar Ache o fazendeiro Procure A gente tem que achar ele Eu tenho 5 segundos Eu não achei Ah, ele vai ter que Ai, caralho Fazenda, Aliti Ele vai ter que me procurar Ou, ou não Não, procure, tá escrito procure mesmo Ah, tá, caralho Cabra, Aliti Tá, eu acho que é só dentro do cenário Foi, foi, foi Relaxa, relaxa De novo, de novo Pera, ele tá dentro Aí, tremeu, 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 tremeu Tomou, tomou, tomou Tava tremendo a caixa Tava tremendo a caixa Cabra, Aliti Toma, toma Tá ficando difícil Tá ficando difícil Presta atenção Escuta Tem que escutar 30 segundos Em cima, em cima Ali ele Boa Toma Toma Vamos, 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 vamos Rodada 5 15 segundos Minha pau Aí, achei ele Achei, achei, achei Boa Será que o que ele vai mandar agora, hein? O que ele vai mandar agora, hein? Ele tá procurando mais alguma coisa? Talvez Talvez Aqui Só um segundinho Eu só vou ligar isso aqui Fez bem Ih, agora vai ser retro Nem a pau Não dá pra pegar nada É 2D Mas não é Meu Deus Coisa horrorosa Mas vamos Ai, não deu Nossa Que mancada Mancada, mancada Ah Isso aqui será que é bom? Não dá pra voltar Vamos, vamos, vamos Ai Relaxa Aí É um 2D, 3D Passa por cima Passa por cima Quase Não Oh, meu Deus Passa De novo Oh, meu Deus Eu não consigo Eu não consigo Oh, meu Deus Eu não consegui Eu tô Eu tô muito preocupado Eu tô muito preocupado Morri Passa por cima Calma Relaxa Pelo moeda pra quê É ele É ele Não passei Se foda Não tem Ah, foi Morreu Aí Aí, ó Como Saco Como Ih, vai Nem a pau Ele quebrou o servidor O que Tá acontecendo O que? Ah Isso é uma área restrita E você? Você não tem acesso Tá vendo todos esses servidores? Não toque neles Não olha neles Fica aí Eu vou tentar ajudar Arrumar tudo isso Tá bom Relaxa, relaxa Não, não Ai, desculpa Desculpa Ai, nossa Ai, escorreguei Putz Nossa Nem a pau Ai, meu Deus Ai, desculpa Putz Não Não Ai, que saco Não Que saco Eu tô apertando Sem querer Sem querer Ai, nossa Putz Grila Ai Ai, desculpa Desculpa Você toquei Os servidores Eu toquei Desculpa Não Os servidores Não Ele Ei Abriu uma passagem Uma passagem Que isso Zero por cento De corrupção De dados E caramba A gente tem que sair daqui Rápido A gente tem tempo A gente tem tempo Do lado Do lado Synthwave A música Que ele tá no máximo Vamos Ei, caralho Não Cidade Tamo no bem Tamo no bem Tamo no bem Oh Rampamos Rampamos Se foda Vamos Vamos O que tá acontecendo Eu só aceito Eu só aceito É isso Vamos, gente Ih, o que é isso? Hip Oh, shit Tempo para assinar o aplicativo Será encerrado Tô brincando Não vai acontecer nada não Tá bom Eu te ajudo Verificando solução pro problema Aguarde alguns minutos Até que a busca seja concluída Você provavelmente vai acabar Pesquisando na internet Como a da vida Minha namorada me deu um pé Nossa, não pare de falar Ela saiu com o Mark Minha namorada me deu um pé na bunda E aí, ó Vamos ver se tá tudo certo Aí Ih, qual que é? Ixi, qual dos dois que é? Eu não sei Esse aí Aí, ó Vamos começar a jogar agora, gente Esse aí foi todo o tutorial Agora que vai começar, ó Ai, caralho Tá tudo enfiado Abriu errado Tá tudo errado Pera Não tá tudo errado, não É que é os créditos do jogo Mas tá tudo errado também Só que recomeçou o jogo Com tudo liberado Com tudo liberado Que a gente já tinha liberado antes, né Esse aqui é o começo do jogo De novo Ih, tá trocando Tá trocando tudo Tá tudo bugando É igual ao começo do jogo O começo desse jogo Foi assim também, gente Tá tudo cagado É verdade Eu sou o fazendeiro WTF? Tô jogando como fazendeiro Real, real É, ele termina Ele para ali, o trator Você sempre foi o fazendeiro, Phelps Da fazenda Novo item desbloqueado Ah, dá pra Dá pra ativar O que é isso? Modo construção Liberamos o modo construção, gente Aí, ó A fazenda Girar, alternar, acumular É isso Tem alguma outra cabeça pra ele? Ah, ó Tem alumínio Ah, todas elas, né Que lindo Gatão Tá porra É Doido que ainda tem esses dois Pra liberar Mas a gente tem que fazer as quests, né Deixa eu ver Vamos ver o negócio Calma aí Vamos entrar aqui Agora foi tudo aqui, mano Dá pra abrir ainda aqui? Ah, entrar de novo Entendi Então se a gente quiser fazer tudo de novo ali Dá pra entrar É É Bom Por hoje é isso Mas saiba que ainda tem umas questzinhas Mini quest pra fazer E ainda tem bastante coisa pra Pra fazer de instinto E uns lugares secretos Porque os lugares secretos também dão roupas E... Sei lá, né Vamos ver A próxima vez a gente joga fazendo Tentando fazer as coisas Porque deve ter mais umas coisinhas pra fazer Com certeza E inclusive Uma das coisinhas Que não é tão coisinha assim É o... São essas... Ah, escorreguei Caralho São essas luzes assim, né Mano Que provavelmente é É tentar ir aonde tá essa luz Só tem luz ali em cima agora Porque as aqui de baixo A gente já... Ah não Tem uma aqui também Tem uma aqui na esquerda Onde tá a minha câmera Aqui, ó Aí tem três ali em cima Tentar ver o que que é essa luz E ativar todas pra ver o que cola Porque no 1 tinha muito segredo No 3 Com certeza tem segredo também Mas é muito da hora É um jogo muito gostosinho de jogar E tentar fazer as missõezinhas A gente tenta achar todos os ovos de Páscoa Os assobiadores E os lugares pra pichar E depois procura esses segredinhos Boa, boa, boa E o 2 É... A gente não fala sobre Gold Simulator 2 É isso, gente Brigadão, brigadão Foi bom demais É isso